Oi gente, eu sou a jornalista Sianica Listo e eu estou trazendo mais um texto para vocês aqui na Expedição Pará. Hoje eu vou falar sobre esse clima que a gente está vivendo aqui na capital paraense. É o chamado inverno amazônico que faz com que os paraenses mudem um pouco os seus hábitos. É isso, eu espero que vocês gostem e caso vocês ainda não tenham unido os textos anteriores, é só clicar lá embaixo. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri